SETE MINUTOS Saitama One Punch Man Nem sempre eu tive essa força desumana Pra quem não me conhece, meu nome é Saitama Eu não era ninguém que pudesse ser notado Sem motivação eu era um desempregado Sem rumo, nenhum caminho eu seguia Em mim se percebia que eu tinha olhos sem vida Não ter motivação é uma coisa que corrói Então eu decidi treinar pra me tornar um super-herói Sem flexões, todo santo dia Sem agachamentos Era o que eu fazia, sem abdominais Era minha rotina, e pra completar 10 quilômetros eu corria Depois de 3 anos do meu treinamento Foi um tempo tão intenso que perdi o meu cabelo Mas tive resultados, eu me tornei tão forte Que qualquer inimigo eu derroto com um golpe Um, um, te derroto sem esforço Um, um, como apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama One Punch Man Olhe pra mim Eu ia ser forte pra vencer meus inimigos Mas agora me parece que lutar não faz sentido Acho que minha força não tem fim Saitama One Punch Man Ei Sete minutos Saitama Kiss Uh, uh, te derroto sem esforço Uh, uh, como apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Saitama Saitama One Punch Man Meu tempo é curto, cuidado com o que fala Então resuma tudo Em só 20 palavras Sei que pode não parecer Mas eu só preciso de um soco pra te vencer Te derroto sem esforço Uh, um, como apenas um soco Pra me vencer não tem ninguém Eu sou One Punch Man E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter ou Casperto e RodTube Sétima Legião Tá ligado? Tamo junto Até a próxima Nos Sete Minutos Tchau